E aí pessoal do canal Tecnodia, nesse vídeo mais uma dica hoje no celular Android e aqui no celular Samsung mostrando como encontrar os melhores papéis de parede gratuitos, vem comigo, já dá o like e se inscreve ativa as notificações do canal Tecnodia, para você achar os papéis de parede mais interessantes você vai vir aqui na tela inicial do seu celular Android, você vai pensar a tela aqui, vou segurar apertado nela você segurar apertado também vai dar nessa opção aqui, papel de parede aqui embaixo, o rodapé aí você desce, escolhe aqui alterar papéis de parede, vai aparecer alguns que já estão aqui padrões, tem aqui cores, escolhe aqui obter mais papéis de parede, ele vai carregar olha que interessante, quantidade de papel de parede, tem 3D, tem até em vídeo aqui beleza, espero que tenham gostado da dica, se foi útil compartilha com alguém esse vídeo vou ficando por aqui, até a próxima Ta they é. Ta. 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 Ta.